Olha, ontem eu estive aqui na RIC TV, o Nader Kalil colocou um caso de uma senhora, uma catadora de reciclável, bastante conhecida aqui em Maringá, ela estava catando o reciclável quando levaram o carrinho dela, vocês acreditam? Até isso estão roubando em Maringá, pelo amor de Deus! E aí ela falou sobre a situação, o vídeo dela viralizou, o Nader Kalil colocou aqui no Cidade Alerta, mas não foi dois minutos, já teve gente querendo ajudar ela com dinheiro, já teve gente querendo doar o carrinho pra ela, e o nosso repórter Ricardo Freitas foi falar com ela no Cidade Alerta, coloca a reportagem no ar. Roubaram meu carrinho, meu ganha-pão, aqui da parte da minha casa, eu só peço ajuda, divulga aí por favor, que é meu ganha-pão, eu trabalho de reciclagem. O vídeo da dona Maria Aparecida, conhecida carinhosamente como Preta, foi enviada para a produção da RIC TV e levado ao ar no Cidade Alerta. O pedido da catadora de recicláveis tocou o coração de muita gente, que decidiu ajudar. Enquanto a solidariedade chegava, fomos até a casa dela. Era tarde e a trabalhadora ainda mexia com os recicláveis. O carrinho que ela ganha o pão de cada dia foi furtado há cerca de 10 dias, em frente à casa dela. Depois que o carrinho da dona Maria foi furtada, ela ficou muito desesperada. Ela que mora nessa casa simples de madeira, aqui da Vila Morangueira, em Maringá. A reciclagem é o único sustento da família. Ela até conseguiu um carrinho emprestado para trabalhar por esses dias, mas esse é bastante pesado e dificulta muito o trabalho dela. Sem o carrinho adequado, a catadora não consegue trabalhar direito. E as contas foram se juntando. Água, luz, prestações. Ao vivo, dei a notícia que ela tanto esperava. A gente tem uma notícia boa para a senhora, tá? O vídeo da senhora foi colocado no ar e a senhora ganhou um carrinho novo. Ai, jura? Jura, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo. Quem que me deu, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu agradeço encraicidamente. Deus abençoe. Ela ganhou o carrinho de um empresário do Jardim Alvorada, em Maringá, que mandou fazer um novo. Dona Maria também recebeu doações em dinheiro. Tá aí a Dona Maria. Dona Maria é bastante conhecida. Ela já teve bar na região da Morangueirinha, aqui em Maringá. Hoje ela está catando o reciclável. O dinheirinho que ela ganha é através do reciclável, né? E o caboclo teve coragem de roubar o carrinho dela, né? Olha esse carrinho aí, ó. E o ladrão levou o carrinho de reciclável embora. Imagina, hein? É uma pessoa maldosa ou não, né? Mas um morador do Alvorada mandou já construir, fazer um carrinho novo pra ela. Deve ficar pronto nos próximos dias. E aí, quando ficar pronto, o Nader vai mostrar também no Cidade Alerta Maringá. Então, Preta, espera aí que daqui uns dias vem o carrinho novo. E vamos ver se consegue aí o pessoal saber onde que está esse carrinho. Porque com certeza está na mão do malandro. Você acha que o ladrão que roubou vai catar reciclável? É ruim que vai, né? Com certeza está quebrando ou tentando vender aí pra alguém. Vamos seguindo que agora eu tenho um recadinho.